Partida encontrada. Boa tarde. 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 Tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo. Aqui tá chovendo. Tá chovendo aí, Marcelo? Que tá chovendo? Tá chovendo. Aonde tá chovendo? Ah, bom saber, cara. Boa tarde. Tô de chupendo lá. Também moro. Cê acredita? Não sei, mano. Tá chovendo? Deixa eu ver aqui, mano Os países estão chovendo Vou pesquisar lugares no Brasil Que estão chovendo Mas, quer descobrir onde eu moro? Então, pagar a conta de luz também Pagar a conta de luz Não quer, né? Não pode diluir nada Ó, ó Vamos deixar os apressadinhos invadir Nós mata Aí não vai, planta Ah, mano, pagar a conta de luz não, mano Mas eu posso pagar outras coisas Cria a jet, velho Por que tá criando a jet? Eu troque com ele Se pudesse, eu não ia trocar não Deixa os apressadinhos invadir, né? Aí nós mata Não entra, não entra Minha costa, né? Eu tive que voltar e matar, né? Mas vá como assim, meu amigo Vamos, vamos Entra, entra, entra Tem muita gente Tem duas Tem uma aqui Bora virar, bora virar, bora virar Tem muita gente Virar, virar Tu é cego aqui Tô vendo a nave É, mano Tô no nome de vida, velho Nem fodendo Nem fodendo Inimigo à vista Vá querer que eu trolou Inimigo à vista Substando muito bem Meu Deus Tô cego aqui nessa praga Nossa, quase não vi essa praga, velho Passei direto por ele E o cara não me atirou Se me desse um tiro no pé Eu morria Tava com 9 de vida Mas vai essas vitícias aí Fica no silêncio Silêncio Admirável Bagulho Mas assim não vai dar Unidos Olha essas gotinhas Cala a boca Agora entra, entra Nessa Vai, 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 vai Deixa a costa aqui comigo Alguém vai tentar matar a gente Calma, Luiz Silêncio Calma, Luiz Vai, acredite, né Silêncio Vai, Tchê Sai do ferro, né Vai vencer teu Nossa, nossa Resta um inimigo Tá feca, bora Tá feca, bora Ai, recaio Ai, fui empilado Mas vai, tá babado Comigo é assim Ai, fui empilado É isso, é isso Dei kill lá Dei kill Do morte Ei, cara Dei kill Dei kill Eu gosto da kill, cara O jogo fica balanceado Tá ligado É isso aí Que importante é kill Então é por isso Ai, fui que lado Ai, fica Ai, tu matando aí Como tu tá matando Já tá MVP Tem que Ele tem que Bora curtir isso aqui É, porque aqui Eles mostraram onde anda Aqui E nós toca bala O que isso tá mais engraçado Inimigo avistado Ensinaram onde anda, né Daí Nós toca bala Quando eu clico aqui Pra tocar bala Nós toca bala Eu não acredito que isso é a voz dele não, velho Tu joga a Valorante? Que que é isso? Joguinho Ô, Pia Ele tomou muito Me deu um HF, Pia Varado Ah, que tiro, velho Vai, vai, vai Cortão, cortão Cortão Mas vai, então Vamos rir Vai, vai, vai Vamos fazer um negócio aqui Vai travar um pouco lá Vai, filhote Vai, filhote Vai, filhote Vai, filhote Vai, filhote Vai, filhote Mais da merda Mais, mais Último jogador vivo Vai, vai Vai, vai Eu fui sempre demais Não imaginava que tenha um ali no cantito Só a última coisa que eles veem No cantito eu imaginava, mano Eu imaginava que tinha um ali em cima da telha Em cima da telha, tinha um ali no Ah, mas tinha um ali em cima da telha? Não, ela tava em cima da telha Oh, eu dei 96 nela, você acredita? Não acredito É, essa gurizada deu um dia Cala a boca daquele Fenix Cala a boca daquele Fenix Mano, tô codinho, mano Tô GG O cara me acertou o HS por trás, a smoke Ok Tenho o Spike Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, fogo Mas saia correndo daí, guris Desculpa Nem suco O que que tava fazendo parado aqui Que não tava olhando nada? Vai, PA aí PA ficou olhando, olha pra porta Mas aí não houve um pouco Mas aí o PA tem que olhar pelo menos de um lado, né? Não, mas não é Matou, avançou A gente vai lá, a gente mata A gente pega Spike A gente volta E daí o cidadão tava comendo mosca E fica ali Ah, mano, essa foto tava em cima daquele Olha todo mundo, todo mundo, todo mundo Vem, vem, vem Tá tudo junto 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 Mas não pode tudo junto Porque tu não gosta Que que isso quer? Nós quer ganhar É isso que nós quer Tem que tomar cuidado Que esse negócio de cofita Esse novo do negócio Ah, isso aqui não chegou aqui Ah, nem tô errando, cara Que asada tá braba hoje Na moral, cê morreu Que ele é aquela Inimigo avistado Inimigo avista Componente morto Mas vá, Pia, vamos entrar portal E matar esse cara Não, não Vamos matar Inimigo avistado Esse cara Tá na caixa Por trás da smoker Já tá levantado ali, ó Essa é um inimigo Baguri Beijo Vai plantada E aze Mas vai, eu e do Piaça É uma boa dupla, né Esse do Kizami, cara Que doença Não posso mesmo brigar com música Não gosto dessas coisas Tá barreando meu baba Cê tá barreando meu baba Cê tá barreando meu baba Caralho Nem vi o tiro Nem conheci Nem conheci Pfff Não sei nem de onde veio Vamos virar pra B Pega o portal ali Portal e daí Ali Ali Tchau Janela, janela Ah, daí essa jeti Tá me ajudando com esses motos Cê tá me ajudando O último jogador vivo Porta, porta da jeti Porta, porta, porta Porta, porta Certa um inimigo Enrola ele Só corre Corre, Zepia Mas daí, o que eu tô fazendo? Aí sim Aí nice Nossa Falei pra voltar e matar ele Cê é surdo Claro, é claro Querem dançar? Deixa que eu canto Fia, eu tava correndo Agora tu para de matar os outros Que eu quero Eu quero voltar pra primeira Ô merda Eu joguei a bomba aqui Daí eu dei aquela atrolada Mas Fia também Alguém deu muito dano na Raze Pô, que eu dei 39 Acredita? Eu vou deixar eles cagados Olha, olha, olha Eu vou deixar eles cagados Olha, olha, olha Sua missão não acabou Sua missão não acabou Sua missão não acabou Agora ajudou Foi dada a largada Janela Na moral, cê morreu Costa, costa Costa Opa Mais plantada O resto é um inimigo O resto é um inimigo Despaio, espalho Despaio, espalho Cadê o espalho? Cadê o espalho? Cadê o espalho? Ah, piada Tu me ferra Mas fede? Fede, fede Fede que eu te dou Preciso gente Valeu 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 Eu te dei tua arma Não, nem deixaram eu comprar tua arma Ah, tá, tá Ah, sei lá Alguém comprou o bolinho Valeu Obrigado Vocês não me pegam Sou uma Tão muito O spike caiu Tô com o spike Bloqueando visão Bloqueando visão Bloqueando visão Tem a lá de cima O nosso lado bartender Embaixo tem a gente E a Reina Tô Tô Em Micheal Tô 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 E vai morrer, tá vindo no fundo, passou meio, boa time, aonde que ela passou? Por isso somos uma equipe. Ela pegou a bombinha, ela pegou a bombinha. Alá, Akba, alá Akba. Muito cara. Vocês viram a nova skin do dragão? Muito cara. Vocês sabem o preço? Olha, olha, olha. Eu não vou comprar mesmo. A caixa devolveu. Ia ficar lá em cima, a caixa guspiu. O Spike caiu. O Spike no chão. Olha, olha, olha. Alguém tem que me curar aqui? Tem nego aqui, já sabe né? Pode entrar aqui. Entra, 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 entra. Só que eu vigiando. Oxi. Relaxa. Vai, pode entrar. Tô vigiando tudo aqui. Relaxa. Vai plantada. Tô vigiando tudo aqui. Geralmente ele é bem fundo. Tá no telhado, é? Tá no telhado. Aí, Tubroco? Inimigo abissado. Fundo, miado 99. Não, não. Eu tô superando aí. Vixe! Ô rapaz, você me deu. Fui tentar passar na frente dele, não deu certo não. Deu certo? Pra ele né? É, pra ele. Colou o zoninho no flash. Pega o nosso, o nosso. Ele vai voltar a fundo. Que bom. Sabe que a parte de novo tu? É bom. Quase mano. Ninguém aqui é amador. Eu sou amador. Né? Eu sou amador. Deu um pouco de erro nessa frase dele aí. Ó aqui ó. A caixa ela gospe de volta. Ai tu brocou. Aqui ó. Sabe dessa aqui ó. Sabe dessa aqui ó. Ai tu brocou. Ai tu brocou. Valeu. Ai tu brocou. Spike no chão. Tenho Spike. Inimigo avistado. Miada. Liada. Isso que vem atrás. Viada. Esse é aqui. Atenção! e aí poder tudo e aí e aí e aí eu escutei cara mas ele não tinha me vestir nisso eu ia dar um balão e é nada que eu não tinha bobado ele tava com tudo por cima do pônei eu não conversa de gaúcho ela não tem mesmo é o que a faz esse comigo não vamos meio aí entra todo mundo por tal se tu acha acho melhor largar o dia Pode ter, como é o cu da reina Ah, tá livre, mano Ah, tá livre C4 Spike, ah, tá livre Tava pegando aqui um nitro Letra A tá livre, não tem ninguém na A Na letra A, no meio do alfabeto Ah, mas as costas não tá livre Que isso, que maldinho Aí você tem que recolhar, não é mesmo Sem fone, o Felipe não tem fone Bloqueando o vidão Nossa, é que tirufa, yes! Boa Última rodada deste tempo Vai tudo pro saco depois disso Alguém tá fazendo o carro De asada, tá sobrando dinheiro aqui Dá até de comprar um sim Ah, cara Essa mais gosta Não dá, mas vocês jogam muito De asada, vocês são demais Fazia tanto tempo que eu não ganhava Já perdi umas seis partidas seguidas Caraca, aí é demais Eu era prata 2 Tô quase aqui no patrão de 3 Eu era ouro, fi Perdi Só um dos amiguinhos ruim Mas não era pra cair ali no corredor Corre mais Na parede? Tá merda Nossa, que tiro, mano Não tivesse ficado quietinho no meu canto lá Vai por B, filhote Corre 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 Não Bum Vai explotada Tira a cara Corre Foi nice Foi nice, mas foi engraçado Puta aqui, piá Ih, brincou ainda Mal o talice isso Daê, trolou Daê, trolou Caralho 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 Troca de lados Agora os nenê Não vai avançar, né Cada nenê Cuidado um canto Nem o nenê Nem ninguém Porque a gente Fica tudo junto Vou ver, tá? Vai lá Olha que eu fico no meio Vai Se for pra lá Eu vou ficar lá Se for pra cá Eu vou pra cá Somos imbatíveis Nossa, agora que eu fui ver Que eu dei 133 na jet Essa reina é o canto É a janela aqui Inimigo avistado Vai, cara, cura Cadê a fuga Eu já Nossa Puta aqui, pera Eu fui mal Foi mal Foi mal Foi mal Tinha vinguei Vem duas na pamonha dela Que ela já ficou Mói Fica aqui no canto No canto No canto Direito ali Fica bem no canto Dois estaram o portal Dois estaram o portal aqui Dois estaram o portal aqui Aí tô trolando Beleza, beleza Marela Restam 30 segundos Inimigo avistado Tá Conteúdo aqui É que dou conteúdo Mané Foi bom Tá bom, hein Gastão 10 segundos Nice Todos mortos E eu conforme E eu conforme Se você nunca viu Um massacre antes Tem um bem aqui Tá dando Todo Muitos E aí Vou te acantar Eu nem tô correndo Se eu correr Daí você vai ver Que é uma corrida Já descobri 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 Meu Deus Esse menino É um raque É um raque É de pluma É não Vai arraquear É um banco Ai trolou Quem tá Põe isso aqui Ai de pluma Não Foda Eles Pudendo Pluma 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 Inimigo avista Inimigo avista Tira a cara Nenê Tira a cara Calma Nenê Tão poticionando Achei Merdinha Inimigo avista Resta um inimigo Tá dentro do portal Égua Último jogador vivo Vai 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 Tá lá embaixo Dá uma segurada Na esquerda Dá uma segurada Deixa plantar É verdade É verdade Meu irmão É o que É o que Pega o portavo 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 Um dois Dois comigo Pega o portavo Rápido Rápido E fica Dois A vez Ai meu deus Não ficou Ninguém Ficou Um Não Era pra Então Spike Spike Aqui Spike Aqui Tem longo Tem longo Banheiro Tem 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 banheiro Viu Deu bom Beite Tá passando Muito Viu 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 Eles se encanaram Acharam Que não tinha Ninguém Na Mas eu nem Nei Estrategista Mesmo Vamos fazer De novo Vem Mas basta Só se me der Eu venho Passar aqui Corre 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 Tô indo aí Eu vou aí Valeu Aí eu fico Feliz Com essa Mandala Fica Tôs na E dois Passam Mas não sai Pra não Tomar Pala Fica Aqui Na Inimigo Inimigo Avistado Tem Bastante Gente Não Se Vete Comigo Que Isso Que Isso O Nenê Falou Para não Meter A cara Não Sai Da Porta E o que Que tu Faz Sai Da Porta Fala Pfff Por favor Desceu Moleque É tono Olha A banheira Pra vir Avançar Inevitável Lamentável Salve E Muito Obrigado O Cara Não Morre Meu Tiro Sobe Lá Para Cima Mármata Essa Racer Ficou Com 25 De Vida Onde Tá Em Se 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 Sua Resta um inimigo. Fiz merda, não é pra ter silenciado o cara. Ficamos de sinciso. O último jogador vivo. O cara não morre, velho. Calma, silencii, silencii, silencii. Não me apressa. Isso, deixei. Que isso? Não, foi mal, não queria... Ah, fez merda. Mano, foi mal, queria destacar tua mensagem e ficar bem silenciando. Faz quatro rodadas que eu tô com ela. Matando o inimigo com a arma do inimigo. Foi mal, hein? Foi mal o... Discote, foi mal. Vocês querem fazer uma outra muito boa? Vem, 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 vem. Pula o portal do B e cai nas costas deles. E mata todo mundo. Vem, 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 vem. Portal, portal, entra, portal. Eles vão ceder. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Na moral, você morreu. Abra o céu! Tem a... Não, não, cadê o time? Não, não. Coitada, largada. Entra o portal 1. Entra o portal 1. O que é a visão? O que é a visão? O que é a visão? A CIDADE. Olha a visão. Não, não, não. A CIDADE. Tem o jogo 71. O que é a visão? A CIDADE. Que amorte. O que é a visão? é um inimigo o corredor atrás o pompinho já foi esse é o destaque nem ta ai é então ta ai mano que me foda quiser segurar só segura burro o nenê a gente foi trollado vamos troll o nenê ta hack o nenê ta hack o nenê da um tiro sem mira alguém comprou isso pra mim dai o nenê joga bem despeita dai depois dessa tu vai me adicionar né o nenê adiciona carrega o nenê carrega mas é claro o nenê eu o nenê tu é ruim o nenê carrega o nenê carrega o nenê carrega o nenê carregica no porte pra não o nenê carrega no porte traga com o donate a usb asus eu mando quando o rejeição eu me pôd וד o banheiro para eu não morrer como eu disse o cara mano e boa boa é B de boa fica aí tá dentro do bem e é isso aí né mas para que tá aqui na B e tem um laboratório aqui ó mano eu li selecionar velho quem entrou com a Spike plantada ó o cara tá minha tá mesmo a vida da mulher lá ó a doidona bruxa lá e ali ali o último jogador vivo nessa laboratório corredor e a corredor e se é lugar para ti vamos ligar a vitória quase nossa vambora a hora já pode ligar porque que não falou antes eu dei no início da partida com o monitor aqui desligado vou ligar vou ligar meu teclado aqui meu teclado meu mouse e eu bobão aqui com tela desligada você joga um teclado velho aqui não sabe você joga um teclado eu não sabia dessa eu uso só o mouse também tava jogando aqui na setinha daí fica difícil não não sabia que eu podia jogar no WSD já para 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 tira a cara tira a cara tira a cara tira a cara eu vou fazer um WSD então vou levar a puta todo mundo eu eu vou fazer um WSD primeiro ó olha eles desesperados vem todo mundo na ai pula portal dois ou três todo mundo vem todo mundo eles vão achar que a tá vazio de novo e vão ganhar aí não vem como eu e tu né né vamos eu e tu né né e se fica dois a isso 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 mandou bem agora não estraga tem uma neném lá percebi vamos chegar de porta bem no meio dos olhos tá aqui né né tá aqui né vai vai trotando vai 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 e a gente vai ficar só ficar quietinho tio a gente o outro né nosso gesto tá ó a ó a silêncio o o o o o o o o o Resta um inimigo na boca Voltei aqui Vitoria dos Defensores 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 E aí 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 E aí